Lá em casa tinha um pinto Lá em casa tinha um peru Lá em casa tinha um capote Lá em casa tinha um capote Lá em casa tinha um gato Lá em casa tinha um gato, e um gato miau, e um capote to fraco E o peru glu glu, e o galo poracocó, e a galinha có E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha um cachorro, e o cachorro uau E o gato miau, e o capote to fraco, e o peru glu glu E o galo poracocó, e a galinha có, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha uma cabra, lá em casa tinha uma cabra E a cabra meia, e o cachorro ao ar, e o gato mião, e o capote to fraco, e o piru glu glu, e o galo coracocó, e a galinha coi, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio. Lá em casa tinha um bode, lá em casa tinha um bode. E o pote pé, e a cabra meia, e o cachorro ao ar, e o gato mião, e o capote to fraco, e o piru glu glu, e o galo coracocó, e a galinha coi, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio. Lá em casa tinha uma vaca Lá em casa tinha uma vaca E a vaca mói, e o boi de pé E a cabra meia, e o cachorro ao ar E o gato meia, e o capote to fraco E o piruguglu, e o galo peracocó E o galinha cói, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha um boi Lá em casa tinha um boi E o boi mói, e a vaca mói E o pão de pé, e a cabra meia E o cachorro ao ar, e o gato meia E o capote to fraco, e o piruglu E o gato moracocó, e a garinha cói E o gato meia, e o gato meia E o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha um trator Lá em casa tinha um trator E o trator prrr E o boi mói, e a vaca mói E o pão de pé, e a cabra meia E o cachorro ao ar, e o gato meia E o capote to fraco, e o piruglu E o galo peracocó, e a garinha cói E o gato morac eigum, e o pintinho pio E o pintinho pio Legenda por Sônia Ruberti